Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero apresentar para vocês a Smart TV da TCL modelo 43S5400A trata-se de um dos melhores custos-benefícios que vocês irão encontrar no mercado brasileiro custando aproximadamente R$ 1.700,00, acabei comprando sua TV no mercado livre e foi exatamente esse valor trata-se de uma TV que possui 43 polegadas de tamanho e uma TV que possui retroiluminação em LED e resolução Full HD mas antes de começar pessoal, é importante que você deixe aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar vídeos como esse no seu smartphone bem, então vamos começar a falar primeiramente sobre as dimensões dessa TV começando a falar primeiramente sobre a largura dela, ela possui exatamente 95,5 cm altura 55,5 cm e a espessura é de 9 cm, tá pessoal? então trata-se de uma TV realmente bem espaçada, né? que possui um campo de visão muito elevado tudo isso graças exatamente às suas bordas que são extremamente finas, tá? olha só como vocês podem observar nesse detalhe aqui mano, é muito fina, muito fina mesmo olha pra isso, mano certo pessoal? chega a ser menos do que um dedo e a espessura então ela possui acabamento em alumínio olha que imagem sensacional, tá? o acabamento dela é em alumínio e assim que você de fato comprar a TV ela já vai vir exatamente com os pés o adaptador, no caso o RCA e basicamente só isso, né? o controle também, tá galera? daqui a pouco eu destaco um pouco mais pra vocês sobre o controle mas falando pra vocês aqui já de cara essa de fato é a qualidade de imagem dessa Smart TV ela já vem equipada com o sistema do Google, né? no caso o Android TV como vocês podem conhecer então, além dessas características que de fato essa tela possui ela também tem aqui um tempo de resposta de aproximadamente 9,5 milissegundos o que realmente é um tempo bem interessante agora falando sobre conexões, galera ela possui duas entradas HDMI uma USB uma entrada de áudio digital conexão Bluetooth antena RF, né? no caso a entrada para a antena RF também temos aqui a entrada RJ45 ou Ethernet e também o Wi-Fi Dual Band ou seja, ela vai funcionar tanto com Wi-Fi 2.4 como também com Wi-Fi 5 GHz, tá? bem, então agora vamos navegar um pouco nesse sistema, tá? mostrando pra vocês aqui o controle dessa Smart TV exatamente esse controle aqui ó, possui já o comando de voz, tá? deixa eu tentar previsão do tempo hoje em Paulo Afonso olha só o comando de voz opa isso tá aí se eu quiser, por exemplo abrir determinados aplicativos então eu venho aqui e peço pra ela abrir o YouTube Netflix e etc, tá? então olha só aqui na parte superior a gente também tem essa aba de pesquisas como vocês podem ver e também a parte de digitação de teclado temos a parte do menu de início a loja de aplicativos e filmes e séries que você quiser assistir também a parte de descobertas e a parte de aplicativos por que aplicativos, né? porque aqui de fato existe a loja de aplicativos Play Store que você consegue baixar os aplicativos diretamente aqui sendo que alguns aplicativos você vai ter que fazer meio que uma maracutaia pra baixar, né? mostrando pra vocês aqui um pouco sobre a parte de menus tá? vamos ver aqui em configurações ó, configurações, vou mostrar pra vocês pronto, temos aqui a conexão Dual Band como vocês podem ver e a parte de preferências do dispositivo olha só, sobre temos aqui informações do dispositivo certo, pessoal? como vocês podem observar voltando aqui temos a parte de status, informações a versão do Android e muito mais voltando a parte de armazenamento ela possui aproximadamente aqui 4 GB, tá? de memória interna tem disponível aqui 1,9 apenas, né? certo? a parte aplicativo já está ocupada aqui por 1,7 GB e o sistema também é integrado, né? a parte aqui do Google Cast exatamente porque essa TV ela já possui o Chrome Cast Boot In, tá? então você vai conseguir espelhar a tela do seu smartphone aqui diretamente nessa TV totalmente sem fio temos ainda a parte de acessibilidades e muito mais o controle dela é bem intuitivo, tá? pessoal possui esse joystick aqui pra cima, pra baixo pra lá, pra lá, pra lá temos o botão dedicado para o Google Assistente configurações e alguns atalhos já pré-definidos como Netflix YouTube aqui o TCL Channel, tá? por falar nisso por exemplo, você compra uma TV tal como essa e você não tem, digamos assim grana pra você assinar os serviços de streaming que é muito difícil, né? você vai pagar 1.700 reais certamente você vai ter uma grana pra estar investindo em serviços de streaming mas se você por acaso não tiver grana pra poder assinar tem aqui de fato esse aplicativo chamado TCL Channel que possibilita que você tenha acesso a diversos filmes e séries e também programas ao vivo diretamente por ele, tá? então ele é gratuito não precisa pagar absolutamente nada como vocês podem ver aqui, mano na tela escura você percebe que de fato o preto ele não é tão imersivo assim exatamente porque essa tela possui retroilluminação em LED, certo? e olha a demora mano não estava demorando tanto assim então é importante também mostrar isso aqui pra vocês porque em algumas situações ela vai demorar um pouco pra carregar deixa eu voltar aqui, mano tá muito lento o tempo de resposta aqui navegando os aplicativos é bem rápido mas como vocês puderam ver tive que sair e entrar novamente pra que de fato ela pudesse carregar o aplicativo então olha só aqui estamos na tela inicial a parte de home temos aqui também ao vivo certo? como vocês podem observar a parte de filmes certo? documentários músicas e também a parte infantil tá? existe diversos desenhos que os seus filhos e seus sobrinhos seus netos podem estar assistindo diretamente aqui por esse aplicativo repito sem pagar absolutamente nada mas aí você consegue baixar Netflix Prime Video você consegue baixar também aqui por exemplo o HBO certo? Max entre outros serviços de streaming que nós já estamos acostumados a utilizar Disney Plus Globo Play Pluto TV Star Plus e muito mais galera bem vamos lá vou mostrar pra vocês aqui um pouco da qualidade de imagem no caso com a iluminação um pouco apagada pra que de fato vocês possam perceber a qualidade real de imagem dessa TV bem então o ambiente aqui já encontra em meia luz como vocês podem observar já apareceu aqui no canto superior esquerdo a descrição HDR10 né galera vou mostrar pra vocês aqui a resolução que eu coloquei tá? esse vídeo coloquei aqui em Full HD 60 como vocês podem observar certo? e agora eu vou dar play aqui no vídeo pra mostrar pra vocês a qualidade vou baixar aqui o volume pessoal e depois eu coloco um outro vídeo mostrando pra vocês a qualidade sonora dela tá bom? ó, vou dar play aqui vamos voltar vamos voltar pra baixo play pronto vou colocar aqui pra expandir toda a tela e olha só mano que qualidade incrível tá? de fato você não consegue perceber os pixels bem pessoal então agora eu vou mostrar pra vocês a qualidade sonora dessa Smart TV vou lembrar que ela possui a tecnologia Dolby Audio o que vai realmente realçar muito a qualidade desse áudio principalmente em um ambiente como por exemplo aqui em uma sala no caso eu utilizo essa Smart TV aqui em uma sala então de fato essa aqui vai ser a qualidade sonora que vocês irão perceber eu não vou em caso enfatizar tanto assim a questão da qualidade de imagem porque eu já mostrei pra vocês em outro take no caso a qualidade de imagem porém nesse vou estar focando apenas apenas na questão do áudio tá? vou estar utilizando aqui um microfone pessoal um outro microfone pra colocar ele aqui próximo da TV pra que vocês possam perceber a qualidade estar com mais evidência vou ligar o microfone aqui ó pronto liguei o microfone vou colocá-lo aqui essa parte certo e agora sim eu vou dar play aqui na TV vou aumentar o volume aqui sim aqui sim A CIDADE NO BRASIL Então é isso, meus amigos. Como vocês puderam perceber, já mostrar a qualidade sonora, a qualidade de imagens. O que de fato torna essa TV um excelente custo-benefício para você que quer comprar uma Smart TV de 43 polegadas, com resolução Full HD e também o sistema operacional Android, que é um dos mais completos e também um dos que mais possui compatibilidade com aplicativos do mercado. Então, uma outra coisa que eu já esqueci de falar para vocês é que essa TV possui o Chromecast, o Chromecast built-in. Então, vou pegar aqui o controle e mostrar para vocês. Poderia fazer um vídeo mostrando para vocês especificamente, mas eu vou fazer um vídeo curto e vou postar lá no meu canal secundário. No caso, conectando o meu smartphone à Smart TV. Então, assim, essa Smart TV realmente é sensacional. Super recomendo a aquisição da mesma. Como já falei nesse vídeo, o link de compra estará na descrição desse vídeo. Então, por ora é isso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só você deixar abaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar te respondendo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos.